Alô galerinha, um salve salve aí, bom dia, boa tarde, boas as notes Mais uma aula de matemática viva, matemática básica, função polinomial Vamos dar sequência aí ao nosso curso de matemática básica Que tá cada vez mais denso pra você arrebentar em qualquer, toda e qualquer prova que você fizer aí nos concursos pela vida Curtindo um sonzinho pra dar uma quebradela 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 Curtindo um sonzinho pra dar uma quebrada Beleza, galerinha? Mais um pouquinho aí de aula pra vocês Vamos lá então, função polinominal Conceito Toda função na forma PX Igual a AN X elevado a N mais AN menos 1, X elevado a N menos 1 A ao quadrado A2 elevado A2 A2X elevado a 2 Mais A1X Paradinha para bocejar É considerada uma função polinomial Onde PX Está em função do valor De X A cada valor atribuído a X Existe um valor Y Pois X É o domínio da função E Y É a imagem da função Certo? Vamos lá galera O grau de um polinômio É expresso Através do maior expoente natural Entre os monômios que formam Então cuidado pra você não confundir o seguinte Galera Grau de um monômio É a soma dos expoentes Grau de um polinômio Grau de um polinômio É o maior expoente Está certo? Então o maior expoente desse meu polinômio aqui É o expoente 6 Portanto ele é do sexto grau O meu maior expoente aqui É o expoente 10 Portanto ele é do décimo grau O meu maior expoente é o expoente 3 Portanto ele é do terceiro grau Então temos aí Maior expoente me dá o grau desse polinômio Está certo? Em uma função polinomial À medida que os valores de x são atribuídos Descobrimos os respectivos valores em y Que é o p de x Construído para o ordenado xy Usado nas representações gráficas no plano cartesiano Então eu tenho aí Uma função polinomial de grau 5 Que está representada por essa curva em vermelho E uma função polinomial de grau 3 Que está representada por essa curva em vermelho Azul Beleza? Olha que bacana Essa construção geográfica Construção gráfica Que eu fiz no GeoGebra É o gráfico de uma função polinomial Quadrática Ou seja, uma parabolita Onde eu tenho as retas tangentes a essa parábola Todas as retas tangentes a essa parábola aí Beleza? Vamos já exemplificar isso aí Para a gente ficar fera Dada a função polinomial Px igual 3x elevado à terceira Mais 5x elevado à segunda Menos 5x mais 10 Determine os pares ordenados quando x é igual a zero Então vamos lá O P de zero vai ser igual 3 0 elevado a 3 Mais 5 vezes 0 elevado a 2 Menos 5 vezes 0 Mais 10 Então 0 elevado a 3, 0 Vezes 3, 0 0 elevado a 2, 0 Vezes 5, 0 5 vezes 0, 0 Então quando o P de zero é igual a 10 X é igual a 0 Então aqui meu primeiro par ordenado é 0 e 10 Beleza? Vamos para o segundo Agora eu vou substituir para 1 Vai ficar P de 1 é igual a 3 que multiplica 1 ao cubo Mais 5 que multiplica 1 ao quadrado Menos 5 vezes 1 Mais 10 Então vai ficar lá O P de 1 vai ficar 1 ao cubo 1 vezes 3, 3 Mais 1 ao quadrado 1 vezes 5, 5 Menos 5 mais 10 Mais 5 menos 5 corta Portanto o P de 1 é igual a 13 Então meu par ordenado aqui Vai ser quando x é igual a 1 E y igual a 13 Está certo? Agora para x igual a 2 Então vamos lá O P de 2 3 que multiplica 2 elevado ao cubo Mais 5 que multiplica 2 elevado ao quadrado Menos 5 vezes 2 Mais 10 Vamos lá então? 2 ao cubo 8 3 vezes 8 24 Mais 2 ao quadrado 4 5 vezes 4 20 Menos 10 Mais 10 Corta, corta Dá 44 Então meu par ordenado x, y É igual a 2 e 24 Beleza galera? É assim que você vai fazendo Vamos fazer o par ordenado 3 Para ver se você pegou a manha De verdade De verdade verdadeira Verdade verdadeira? Então vamos lá P de 3 é igual a 3 vezes 3 ao cubo Mais 5 que multiplica 3 ao quadrado Menos 5 vezes 3 Mais 10 Maravilha pura? Então vamos lá P de 3 É igual a 3 vezes 3, 9 Vezes 3, 27 Vezes 3, dá 81 Mais 3 vezes 3, 9 Vezes 5, dá 45 Menos 15 Mais 10 Então isso aqui vai dar 30 mais 10 40 P de 3 40 mais 81 121 Portanto Meu par ordenado x, y É 3, 121 Tá certo? Beleza galera É assim que a gente trabalha Com a função polinomial Tá legal? Polinômio nulo Dizemos que um polinômio é nulo Quando todos os seus coeficientes Foram iguais a zero Quando o seu P de x Foram iguais a zero Identidade entre polinômios Dois polinômios são idênticos Quando todos os seus coeficientes São números iguais Observe Então eu tenho aqui A Menos 2 B mais 3 Igual a 6 C menos 7 Igual a menos 9 Você iguala isso aí Tá certo? Olha lá A vai ser igual a menos 6 B mais 3 é igual a 18 C menos 7 C menos 7 é igual a menos 27 Fazendo essa conta Eu vou chegar aqui B igual a 15 E C igual a 34 O A eu já tenho Que é menos 6 Beleza? Se você colocar o 15 aqui 15 mais 3 é igual a 15 15 mais 3 é igual a 18 Bateu Tá legal? Vamos fazer um exemplo aí Então vamos aplicar essa propriedade aí da identidade dos polinômios Então eu tenho aqui Quem multiplica x ao cubo? A mais 2 É igual a 10 Quem multiplica x ao quadrado? Então B menos 26 É igual a 25 Quem multiplica o x? C mais 6 É igual a 10 E D menos 7 É igual a 45 Então vamos lá A A vale 10 menos 2 A igual a 8 B B igual a 25 Mais 26 Portanto B igual a 51 C C vai ser igual a 10 Menos 6 Portanto C igual a 4 E o último D D igual a 45 5 mais 7 D igual a 52 Tá certo? Se você colocar lá o B Por exemplo Coloca o B aqui 51 menos 26 25 Bateu É assim que você faz aí galera A identidade dos polinômios Tá legal? Raiz de uma função polinomial Seja px uma função polinomial Se c é um número tal que pc igual a 0 Dizemos que c é uma raiz de px As afirmações seguintes C equivale Isso é Significam a mesma coisa C é uma raiz de px Se x é igual a c É uma raiz da equação px igual a 0 Portanto Para ordenar do c igual a 0 É o intercepto do x Do gráfico de px Tá certo? Então eu tenho aqui galera Algumas equações polinomiais E os seus respectivos gráficos x à quarta x à terceira x à segunda E x Tá legal? Em cada um dos itens abaixo Ache os zeros da função Então vamos fazer o seguinte galera Eu quero saber o seguinte Que número de x eu vou ter igual a 0 Então vai ficar 5x ao quadrado Mais 5x menos 30 Isso aqui é igual a 0 Para simplificar Eu posso dividir todo mundo por 5 Dividindo todo mundo por 5 Eu vou ter x ao quadrado Mais x menos 6 Igual a 0 Fazendo o delta Eu vou ter o seguinte 1 ao quadrado Menos 4 Vezes a Vezes c O delta vai ser 1 Mais 24 O meu delta é 25 Tá legal? Da onde que eu tirei isso? Dos elementos da equação do segundo grau A vale 1 B vale 1 E C vale menos 6 Agora resolvendo isso Eu vou ter x1 Barra x2 É Menos B Portanto menos 1 Mais ou menos Raiz de delta Raiz de 25 Que é 5 Sobre 2 vezes 1 Que é 2 Então eu tenho para x1 Menos 1 menos 5 Menos 6 Divisos por 2 Menos 3 Eu tenho para x2 Menos 1 Mais 5 Dá 4 4 divididos por 2 Dá 2 Então as raízes Desse Minha função polinomial É menos 3 e 2 Tá certo? Agora cuidado aqui Primeira coisa Mesma coisa que eu fiz No exercício anterior Eu vou Dividir todo mundo por 2 E vou igualar isso a 0 Então vai ficar x à quarta Menos 10x ao quadrado Mais 9 Igual a 0 Eu quero saber Que número que eu coloco aqui Para que esse resultado Seja 0 Tá certo? Então eu quero Fazer isso aqui Tá? Beleza galera Aqui eu tenho uma equação Biquadrada Elevado Exponente 4 Então eu tenho Uma função polinomial De grau 4 Vou até colocar aqui Como que eu resolvo isso? Da seguinte forma Você vai chamar Por exemplo x ao quadrado Você vai dizer Que é um y qualquer Certo? Portanto x à quarta É y ao quadrado Menos 10y Mais 9 Igual a 0 Transformei uma equação Biquadrada Numa equação quadrada Fazendo os valores De a De b e de c Eu resolvo lá O delta Vai ficar B ao quadrado Menos 4ac Então vai ser igual a 100 Menos 36 Delta Deu 54 Beleza? Desculpa 64 Então vai ter lá Y1 Y2 Menos b O b vale 10 Negativo Então menos b Dá mais 10 Mais ou menos Raiz de 64 Que é 8 Tudo isso sobre 2 vezes a O a é 1 Então 2 vezes 1 Dá 2 Então y1 Vai ser igual a 18 por 2 Dá 9 E y2 Vai ser 10 Menos 8 2 Dá 1 Tá certo? Só que isso é o valor de y Eu preciso pegar esses resultados E voltar aqui Então eu tenho que x ao quadrado É igual a 1 Certo? Portanto x ao quadrado É raiz de 1 Que é x É mais ou menos 1 E agora pro y Eu tenho a mesma coisa x ao quadrado É igual a 9 Portanto x é mais ou menos 3 Como é uma equação Biquadrada Galera Eu tenho a solução Menos 1 Mais 1 Menos 3 Mais 3 Eu tenho 4 valores Pra minha solução Vamos verificar Se dá tudo certo Isso aí Vamos apagar tudo ali Olha lá Então minha solução é Menos 1 Mais 1 Menos 3 Mais 3 Vamos ver se funciona Vamos lá 2 vezes menos 1 à quarta Menos 20 Menos 1 ao quadrado Mais 18 Menos 1 à quarta Dá mais 1 Então dá 2 vezes 1 Menos Dá Negativo Dá 20 Mais 18 18 Com 2 20 Deu 0 Se você fizer a substituição Com todos os números Você vai verificar Que dá certo Tá certo? Beleza? Vamos fazer aqui Com o menos 3 agora 2 menos 3 elevado à quarta Menos 20 Menos 3 elevado ao quadrado Mais 18 Então vai ficar 2 vezes Menos 3 elevado à quarta Número positivo 3 vezes 3 9 Vezes 3 27 Vezes 3 81 Menos Menos 3 ao quadrado Dá 9 Então dá menos 180 Mais 18 Então aqui vai dar 162 Menos 180 Mais 18 18 vai ser 162 180 positivo Com o sentido negativo Deu 0 Então tá aí galera Funcionou Tá certo? Funciona Professor Você pode resolver de novo Essa equação bi quadrada? Posso? Claro que eu posso Então vamos lá Qual que é o método? Primeiro Sempre que tiver expoente 4 Você vai chamar aqui X ao quadrado É igual a 1k Vamos colocar 1k Vamos usar esse pressuposto aqui Agora eu escrevo o seguinte 2 vezes k ao quadrado Concorda que se x ao quadrado é k x à quarta é k ao quadrado Menos 20k mais 18 Não vou dividir por 2 agora Vou fazer assim Então vamos lá Primeiro Δ Menos 20 ao quadrado Menos 4 vezes a Vezes c Menos 20 ao quadrado Dá 400 4 vezes 2 8 8 vezes 18 Dá 80 Mais 64 Dá Menos 144 Tá certo? Beleza? 880 Ó, se fosse 4 vezes 18 Dá 72 Tá certinho 400 menos 144 Vai dar 6,50 Vai dar 6,50 5,56 256 Então eu tenho lá K1 barra 2 Eu tenho menos B Então menos, menos 20 Que dá mais 20 Mais ou menos raiz, mais ou menos raiz de 256 Tudo isso dividido por 2 vezes o A Que é 2 Raiz de 256 Tem raiz, né? 2 vezes 2,4 Vezes 2,8 16,32 74,128 256 É 2 elevado à oitava Então 2 elevado à oitava Né? 2,2,2,2,2,2,2,2 2 elevado à oitava Então, eu posso dizer Vou abrir uma caixa aqui Raiz de 256 É a mesma coisa que 2 elevado à oitava Que é a mesma coisa que 2,8 sobre 4 Sobre 2 Que é 2 elevado à 4 2,2,4 2,16 32 O senhor falou muito rápido Você pode repetir o que você fez aqui? Claro que eu posso Falei rápido mesmo Se você quer tirar a raiz Numero que você não conhece Você fatora, tá? Fatorando 256 Eu chego que é 2 à oitava Isso aqui é 256, tá? Eu tenho esse 2 à oitava Dentro da raiz Se eu usar a propriedade da potência Eu posso escrever isso aqui Sendo 8 sobre 2, certo? O expoente do meu radicando Sobre o índice do meu radical Isso aqui é 2 elevado à quarta Que é o 32, beleza? Então K1 barra 2 Mais 20 Mais ou menos 32 sobre 4 Então vamos lá 20 com mais 32 Dá 52 Não é? 2,2,4 2,2,8 16 É 16 16 Vamos lá 20 mais 16 36 36 36 sobre 4 Dá 9 20 menos 16 4 4 sobre 4 Dá 1 Então novamente Eu uso aqui X ao quadrado Igual a 9 X ao quadrado Igual a 1 Portanto X é Raiz de 9 X é raiz de 1 Qual que é a raiz de 9? Mais ou menos 3, né? Qual que é a raiz de 1? Mais ou menos 1 Bateu Deu certo, galera Então É assim que você resolve Uma equação biquadrada Tá certo? Você chama X ao quadrado De alguma outra letra Pra você conseguir resolver Beleza, galera? Então um forte abraço aí Fica com Deus E Um beijão aí, galera Vamos nessa Só no ritmo Só no flow Só no flow